Fala pra gente onde a gente tá? A gente tá no Japão Amor, fala sério A gente tamos Castelos de Ouros Veja apresentar então Vem comigo Vai devagar aí Taís atropelando todo mundo Uh, segura pro meu Tazumo Esse é o castelo de Ouros A gente vai chegar mais perto Pra tirar uma lasquinha né Uhum, a gente vai voltar rico pro Brasil Vamos ver se fuma direito Tá bom, vai ó Viu mandando ao redor aí Ele é cercado Com laguinho de meio metro de fundura Com várias ilhas E pra ajudar A nossa sorte Quando a gente resolve sair de casa o que acontece? Chove Peraí Peraí, ninguém viu o guarda-chuva que tava com zoom Olha lá os gnomos que habitam a ilha Tá vendo? Vendo, não é? Parece Tá bom, vai mentira gente Tchau 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 Tchau